E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal, ativa o CD e deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs Agradeço muito você de verdade pelo apoio pelo cara, então bora lá reagir às batalhas Bora, bora, bora Sabe, manuquinho, eu vou te mandar pro caralho, você vem de zoa Hoje eu vou provar que a music prata pagando sua passagem à toa Você me entendeu? Quem tá pagando a minha passagem sou eu Tá ligado que eu não sou igual você, que só chora nessa porra e nunca fez acontecer Então você tá ligado? É isso que eu faço Eu sigo nessa porra e eu mato esse cabaço Porque pra mim seu rap é peso pluma Dez eu não te encorre fazendo porra nenhuma Você me deu basically Em mais em 3! 2, 2, 1 e mais! Ei, falou de 10 anos de corre Olha só como é que esse otário morre Quer falar o que? Eu sou fracassado É 10 anos de corre, for tá um aposentado Tá ligado? Esse é o ciclo do meu chegado Você não apresentou porque você não é bom Geralmente tu aposenta quem sabe fazer som Ele não sabe fazer som, aliás mesmo ele nem tem o dom Olha só pra cá, desse Zé Mané, vem pra roda de HB20 e vai voltar a pé Eu não vim de HB20, tá ligado o ar que o bagulho aqui é o seguinte Eu acho que ele tá desatualizado, não é HB20, já virou BMW Já virou HB20, eu fico abarrando, tá ligado o mal que eu vou te abraçar de novo Olha só que sábio, então hoje eu não vou de HB20, eu vou roubar BMW Tranque, tá ligado o malu, então deixa eu te dizer Na moral, é melhor você calar sua boca, rouba a conta, se quiser arrombado que eu compro o outro Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode Cê sabe, você vai tomar E pra casa cê vai voltar Rimas em 3, 6, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2 Eu mando bem, jogando em Street Fighter, cê morreu, Ra do Quem? Cê no Detroit amassa o Johnny, o seu nível se rebaixa Cê tem a cara pra dentro e não pensa fora da caixa Mas você sabe, a rima é esperta Você sabe que a minha mente tá sempre aberta Por que você no freestyle só amarela Não penso fora da caixa, eu foco em ficar fora dela Só que calma que rimando agora Você foi um sequelo, o beat vira, vai virando Não virou, sabe, na improvisação Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão Você é o meu mano na esperança De tanto que eu te amasso na mente deles Eu sou lembrança O beat do atravesso, o beat não virou, tranquilo Vou te virar do avesso Deixa o like, hein, rapaziada Vambora O dia que foi esse dia, agora cê errou E a lembrança que eu ensinei o Johnny a fazer flow O dia que foi esse dia, do dia do lotário Acertou, miserável Raduquem mais Raduquem, você não sabe Raduquem 2 que veio, você virou o Ken da Barbie O Kááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Não se faz assim, mas contra mim te falta força Não tem que te bater Com certeza eu tô sabendo, cê não faz R.A.P E o Pedro vem da Norte, ele é pronto pra te bater Zona Norte de São Paulo, tu acabou de conhecer Eu tô fazendo o parceiro também forte Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vir que eu tô com a sorte Cê vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte 1, 2, 3, 2, 1, R.A.P Calma, 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 calma Da Zona Norte, você sabe, eu também vim Mas calma, porque é minha rima aqui Eu faço você de chacota Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão Você pra mim é o R.A.P Te dá um petit irmão do gato de bota Mas calma, que rimando, agora eu vou te assassinar Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima Hoje você é só o chão, por isso que eu vou... Bora, deixa eu falar aqui Eu sei que não, falou até do muque pra sua improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente pra te levantar nem 10 anos, maliano Mas assim também, tá ligado, nega, agora eu mando bem Só que sem maldade, cê não representa essa cultura Satisfação, quadro e nada do Pix, mas faltou o jogo de cintura 1, 2, 3, 2, 1, Rima Várias rimas, de várias cores, para o sabor Por isso isso que eu faço com amor No beat de Detroit eu não sou um dominador Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor Que vai ensinar esse dois cuzão que há Já que faz, mas sei que não faz não Por isso mandar rima foda é o meu novo hábito Vou te amassar que nem eu fiz na Leste Sábado Não, cê não entendeu o que é esperança Você nunca fez verso, cê sabe, eu tô nessa dança Porque a minha alma é de criança Você se fudeu, eu tô na aldeia, hoje o verde me canta E cê for nem um fã lá de aluno Você já sabe que agora cê tá no resumo Cê não entendeu que eu sou o cabelo da peste Eu sou filho dos ilusão O aluno supera o mestre Demorou, demorou, demorou Começo no Flow Michigan, eu mando bem Vou fazendo essa aqui, mas sabe, nego, vou além Mas você não manda bem também A sua mente é de criança e sua postura também Mais um, três, dois, um, e mais Fala da Leste, já tá difícil Cê sabe que já fica impossível Até porque cê sabe que eu te espanco Preto posturado, cê tá querendo a parte dois do ar branco Não, sabe que pra mim cê é cuzão Realmente ele é filho dos ilusão Só se for na Duregui, porque nas suas rimas não Mas agora cê vai perdendo Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo Quer falar da Duregui, você tá se fudendo A gente é negão demais e vocês é MC de menos Os quatro é negão demais, não é MC de menos Só que cê nessa gás, hoje vai perder problemas Falou que eu sou branco por hipocrisia Meu Black Power mais conhecido com Black Panther Que ironia Só que não, nessa situação, você é um vacilão Então cê tá entendendo a parada Black do Mr. Satan, sem o Matin Buu, você não é nada Eu sei que tem coisas que não tem mais como debater É o melhor do RJ contra o melhor de SP Mas é que eu sou peixe grande, cê só segue o cardume JP, hoje eu te amasso como de costume Não como de costume, não como de costume Cusão aumenta o nível, não somente o volume É o melhor de SP, pra mim cê é idiota Que ironia, o mano de São Paulo é o melhor do RJ Gente, eu não tô vendo aqui na minha frente Porque eu já esperava até outro oponente Espera, o JP até pode tá no hype Mas quem trouxe o nacional não foi você Foi o Big Mike Mas quem falou que era o melhor do meu estado Você falou que era, pra mim você é um frustrado Lembra do ano passado, que eu fui lá pra te amassar O mano que é do RJ ficou em primeiro lugar Tem um juizinho vergonhado Quem falou que eu sou o melhor do estado Cusão, ainda vê que tá gravado Esse porra é um sujo falando do mal lavado Não, não é isso Cusão, não sujo é um mal lavado Eu lavo a boca com sabão Pra mim gostou é otário O JP apoiou pro Neo Contra esse Covid eu recomendo o álcool em gel Bom, serei comendo álcool em gel Não quero o céu, esse ano eu vou atrás do topão Entendeu? Não quero só o prêmio do Neo Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu Veio com a peita do timão Zulusão, calma que nessa você é vacilão Mas olha o tamanho desse meu oponente É o Zulusão, é o próprio Itaquerão Legal irmão Então pra mim sempre é sem vacilação Sou próprio Itaquerão Cê sabe que é no conforme com eu sou gigante Própria alegria de boa Nada bem, calma, sua guima afunda Eu já vou guimando minha guima é vagabunda Ah, minha guima é vagabunda Vai apanhar de Itaquerra barra funda Não, não é isso Eu já posso, meu equipe Sabe que quem eu tô guimando? Rachiste é o vixe-vixe Então, sou tipo a igreja nesse pique Então você tá fã do Gênesis ou Apocalipse? É, rimado de 3, 2, 1 Vila Apocalipse, não, porque eu sou o começo Eu vou rimando, sabe, agora eu não desmereço Cala a boca na minha vez, puta que pariu Zulusão fica quieto, Apocalipse Apocalipse ou cê não viu? Mas quando eu tô rimando, cê sabe, eu vou andar norte até azio Então cê sabe que isso é Brasil Te mato no tecó de xil, isso não é drill Não, não, eu sei que não é drill Calma, cê vai da Norte até Azil Mas você esqueceu que o Breno tá tranquilão É batalha da Leste, eu te ganhei no sabadão Não, eu sou teu aliado Eu lembro da inforça, era sábado animado Até porque cê sabe que eu fecho sincética Te cortei, ran-tan-tan, não, não, não Ran-tan Ok, ok Ran-tan-tan, ran-tan-tan, ran-tan-tan Três, dois, um, rimar Ran-tan-tan, ran-tan-tan Sabe que eu já vou rimando agora aqui, cê foi meu clã Até porque cê não tem a métrica Ran-tan-tan-tan É um massacre da rima elétrica Três, dois, um, rimar Três, dois, um, rimar Massaque da rima elétrica, sabe eu não me espanco Até porque os caras já gritaram, isso não é banco Só que cê apanha e cê fica em branco Ele grita, ai, branco Mano, vai, 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 vai Vai, 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 vai É louco É super power Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 2, 1, rimar Rainha do Detroit é onde? Ficou no prêmio, cima que você se esconde A batalha que você representa, representa a sua morte Essa é a Maria, mas vai acabar sem norte Enquanto o prêmio está na leste de a massa Faz a guima que é boa, você é mó cabaça Sem maldade, como é que pode? Sempre erra no flow e fala que é Detroit Na verdade não Cê não me ensina, cê não passa de um pisão Cês perceberam o que é o medo do abandono Descobriu que a rainha tem medo de perder o trono É foda Porque eu mando bem Ei, na minha frente não farão ninguém Sinceramente, prefiro, eu venho da norte Hoje, hoje, pela sua sorte Hoje, a sua morte Eu amo as estrelas, sim Sem maldade, hoje, agora eu vou causar seu fim Então já se acostuma Olhem a estrela e matem a Maria Então vai virar mais uma Eu vou virar mais um e todo mundo é estrela Por isso mesmo que o versado não é oriundo Só que parceiro, você também pode brilhar o céu Ah, tem espaço pra todo mundo É todo mundo Ah, eu sei, mas eu sou de outro mundo Sem maldade, agora eu já cloro A diferença é da estrela pro meteoro A diferença é da estrela pro meteoro E você cai Por isso mesmo, parceiro, pra sua casa você vai Cê entendeu? Que cê cai igual o céu de eu fai Você é um meteoro, é um mistério que sempre cai E eu, o rimo sem calor Sem maldade, o Brenos começou Vou que você faz, o Brenos que te ensinou Vou parar na minha casa, na minha casa eu já tô Você está na sua casa parceiro, você é minha vítima Então faz o favor e pega a água pra visita Por isso mesmo, você entende o que eu faço com amor? Seja pura com um bom receptor. Não acabou, eu não sou um receptor, eu faço aqui maquia e fantaia com amor. Chegou a visita, eu vou pegar água, porque você perdeu, então vai afogar suas mágoas. Sempre deixa o like e ativa o sininho, não esquece. Bora. Na verdade, eu não perdi, parceiro, que essa é a rinha. Você tá contando com o ovo lá no cu da galinha. Por isso mesmo, não importa. Você entendeu? Depois do segundo round, você vai ver quem que se fudeu. Então, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários. Top 5, Top 10, MCs, agradeço muito você de verdade. Diga o que achou do vídeo, o que achou do tema, o que preciso melhorar. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD. E, rapaziada, tamo junto sempre, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos. Falou!